Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Como vocês já viram aí pelo título, eu vou compartilhar com vocês hoje uma plataforma, ela não é nova, tá muito longe de ser nova por sinal. Eu inclusive já fiz vídeo dela aqui no meu canal e ela já tem eu acho que uns 4 ou 5 meses, se não tiver pra mais. Só que ultimamente eu tenho recebido muitos pedidos, tanto aqui em outros vídeos como no meu Instagram, pra que eu voltasse a falar dela porque parece que ela atualizou ou simplesmente continua pagando muito. É isso mesmo. Então assim, eu sempre falo pra vocês que plataformas tipo Pirâmide Financeira, todas elas tem prazo de validade. Só que essa daqui parece que tá fugindo da regra, né? É, vamos dizer que é uma exceção, porque ela tem há muito tempo já no mercado e ela continua pagando. Inclusive, se você procurar aí no YouTube, tem vídeo saindo hoje, dia 14, hoje é dia 15, teve vídeo saindo ontem, dia 14. Dá pra confiar? Não sei. Mas como eu tive muitos pedidos, eu voltei a falar dela, inclusive eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar ela com vocês. Vou sim fazer uma recarga mínima de 10 reais pra eu não falar, né? Porque assim, sempre vem nos comentários e fala, ah, mas você nem participou, você nem cumpriu as regras, as exigências, que não sei o quê. Então pra eu não ser o chatão, né? Que só fala mal dessas pirâmides financeiras, eu vou participar dessa daqui e ver se realmente ela paga. Pra isso, eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se gostam desse tipo de vídeo, deixem um like que me ajuda bastante. Lembrando que tem vídeo todos os dias, entre meio dia e uma hora da tarde. Não falha um vídeo aqui. Então, sem muita enrolação, eu vou compartilhar ela com vocês lá na coloris.shop e pra ver se realmente ela continua pagando, como muitas pessoas andam falando por aí. Muito bem, pessoal, estamos aqui dentro da plataforma Coloris e como vocês podem ver, eu já estou com 10 reais, porque antes de começar o vídeo, eu já fiz essa recarga que é o mínimo de 10 reais, tá? Eu vou mostrar pra vocês, porque assim, não adianta nem eu falar muito como a plataforma funciona, como que é ou deixa que ser, porque eu já fiz vídeo aqui. Eu só vou mostrar pra vocês que eu vou fazer uma jogada aqui, porque são apostas, né, em cores. Eu já fiz um vídeo muito detalhado sobre isso aqui, porque tanto você pode simplesmente entrar do nada nesse site e começar a apostar pra ver se vai ganhar, como você pode participar do grupo deles que tem no Telegram. Eles têm lá, eu acho que mais de 10 mil pessoas participando e lá eles te dão dicas pra como você pode apostar. Mesmo que você aposte sem a ajuda deles, depois eles te dão uma dica, que pode ser uma regra de 3, você aposta um valor, multiplica por 3, depois dá, enfim. Caso vocês queiram participar, na própria plataforma tem ali o link onde você pode baixar o Telegram deles e participar usando as dicas que eles falam lá. Eu não uso nada, não participo daquele Telegram, eu não participo de nada, a não ser só da plataforma mesmo, tentando aqui nas cores que ela oferece. Então assim, aposta mínima 1 real e você pode apostar na cor ou nos números. Então, por exemplo, se aqui você estiver abaixo de 30 segundos, você já não consegue participar mais dessa rodada. Você pode participar agora, como eu vou participar. E aqui embaixo aparecem os resultados das apostas. Então aqui ó, uma deu verde, depois deu verde seguida. É muito difícil que seja verde de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou apostar, deixa eu ver aqui, eu vou apostar no... Apesar que deu 3 seguidas... Bom, aqui ó, como não deu nenhuma violeta, eu vou apostar a violeta e vou apostar 1 real. Eu vou confirmar e pronto. Eu já estou apostando, tanto que vocês podem ver que meu saldo era 10 e agora é R$9. E agora pra mim aqui eu vou esperar um minuto e pouco, mas pra vocês eu vou cortar e eu já volto com o resultado pra saber se eu ganhei alguma coisa. Muito bem, como vocês podem ver, já passou o número de tempo, né? a contagem regressiva e eu simplesmente me lasquei de novo porque o resultado foi vermelho e eu tinha colocado na violeta. Se eu colocar aqui, a gente vai ver o resultado de outro... Como vocês podem ver, eu coloquei aqui ó, em minha parte registro e eu falhei. Eu perdi R$0,98 e eu posso muito bem tentar novamente. E é aqui que entra aquela regrinha de 3 que eles passam pra vocês no grupo do Telegram. Porque, por exemplo, você fez uma aposta de R$1, aí você multiplica por 3, aí você consegue. Enfim, você faz isso 3 vezes e parece que dá certo. Obviamente, gente, pelo que eu entendi aqui, você não consegue entrar nessa plataforma sem fazer uma recarga. Pode ser que você ganhe com indicação, obviamente, mas pelo que eu entendi aqui, você não consegue participar sem antes você recarregar. Existe sim uma forma de você participar através de bônus, que você ganha R$2 de cadastro. Mas, até onde eu vi, esse bônus não está mais disponível. Eu vou até procurar aqui pra vocês, que se tiver, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que aí vocês podem sim participar, pelo menos com R$2, onde você pode fazer duas apostas e vai que der certo, você consegue ganhar alguma coisa. Muito bem, gente. Então fica aí pra vocês, caso vocês ainda queiram participar. Eu confesso pra vocês, tenho as minhas dúvidas em relação a essa plataforma, porque, de fato, como ela já está há muito tempo no mercado, eu fico meio receoso em falar pra vocês, está pagando certinho, não está? De fato, a gente vai ter que participar. Eu mesmo vou participar. Vou participar hoje. Se eu conseguir levantar alguma coisa, ou pelo menos fazer aquilo que eu estou investindo, eu já vou compartilhar com vocês pra saber se deu certo ou não. Mas é como eu sempre falo, não recomendo que vocês façam investimento, participem de qualquer plataforma dessa pagando, não. Eu quero que vocês participem e eu tento ao máximo compartilhar com vocês plataformas que pagam da forma gratuita, sem investimento nenhum. Essa aqui eu estou dando a minha cara tapa, porque eu recebi muitos pedidos, tanto aqui nos comentários de alguns vídeos, ou mesmo lá no meu Instagram. Então, antes que eu fale, realmente, gente, a plataforma está há muito tempo, não está pagando mais. Eu vou dar a minha cara tapa pra mostrar pra vocês se realmente funciona ou não. Pagamento via Pix, eu não vi a questão do mínimo, tá? Mas eu vi gente sacando 20 reais, eu vi gente sacando 25 reais, eu vi gente sacando 15 reais. Então, não vou me comprometer quem falando que o mínimo é um valor X determinado. Existe um valor, mas até onde eu percebi, são variados. Então, de 15 a 30, 40 ou 50, talvez dê certo o saque. E eu vou testar pra vocês, tá certo? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas. E lembrando que tem vídeo todos os dias, entre meio-dia e uma hora da tarde, todos os dias. Não fale a um dia. E eu volto pra mostrar pra vocês se a plataforma ainda está pagando ou não. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo. Fui! Um forte abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo.